...seguiu para o terceiro comar. Mesmo sabendo que o Papa seguiria de helicóptero, muitos pés permaneceram aqui na entrada da base aérea, na esperança de que houvesse uma mudança de planos, ou de que pelo menos fossem abençoados lá de cima mesmo. Não é a distância do abenço, né? Desde cedo as pessoas esperavam que o Papa Móvel, perto do terceiro comar, no centro da cidade. Alguns acompanhavam cada passo de João Paulo II com rádio de filha. Camisetas com a figura do Papa, bandeiras, lenços amarelos. Este grupo rezava o terço enquanto aguardava. Às 5h12 da tarde, o helicóptero pousou no terceiro comar. O Papa deu um beijo numa menina e recebeu flores. Lentamente, o Papa Móvel começou a passar. Desde o trecho inicial do percurso do Papa Móvel, o centro da cidade parou. O público invadiu a pista para ver João Paulo II mais de perto. Por todo o caminho, chuva de papel picado. Ao contrário do previsto, o Papa Móvel não parou na Candelária. A multidão agitava bandeiras. O Papa seguiu pela Avenida Presidente Vargas pela contramão. Mesmo depois de uma longa viagem, João Paulo II acenou o tempo todo para o povo que esperava nas ruas. A seguir, um sonho de mais de 100 anos. A mulher mais velha do mundo chega ao Rio para ver o Papa. Mãe, o vovô não está mais aqui, né? Não, filho. O vovô foi para o céu. Está do lado do papai do céu olhando por nós. O papai está mais aqui com a gente, né? Não, filho. O papai saiu para o presidencial um monte de coisas que a gente precisa ver nessas horas. Sinaf, você paga só um pouquinho por mim. Vamos saber agora como está o movimento de saída do centro. Várias ruas foram liberadas depois da passagem do Papa. A repórter Cristina Grêmio está sobrevoando a cidade e tem as informações. Segundo a Sete Rio, o volume de tráfego hoje foi 40% inferior aos dias de semana normais. Por isso, a situação agora é boa. Todas as ruas do centro já estão liberadas e não há retenções. Apenas uma pequena retenção, pequenas retenções nas ruas que cruzam a Presidente Vagas. Mas na Avenida Presidente Vagas, que também já foi liberada, temos aí uma boa situação. Estamos sobrevoando a altura da Central do Brasil e vemos retenções apenas a partir do prédio dos Correios, em direção à Avenida Francisco Bicalho e ao Túnel Rebouças, onde o tráfego é intenso neste momento. As Avenidas Paulo de Prontenha, Adóquilo, na Tijuca, estão com trânsito normal. O maior desejo de uma mulher de 126 anos. A mineira Maria do Carmo Jerônimo está no Rio para conhecer o Papa. Maria do Carmo Jerônimo chegou de avião e veio acompanhada de uma equipe médica. Com problemas de saúde, quase não anda. Ela tem 1,22 metros e pesa 42 quilos. Maria do Carmo foi escrava até os 16 anos de idade. Hoje tem 126. E está perto de realizar o desejo revelado depois de conhecer a apresentadora Xuxa. Qual é o seu sonho, dona Maria do Carmo? Conhecer o Papa. Conhecer o Papa. Ela vai ficar num hospital na Zona Sul até sábado, quando se encontra com João Paulo II na Catedral Metropolitana. A sexta-feira vai ser de tempo nublado no Rio e em Niterói. Veja a previsão. A umidade que vem do mar deixa o céu com muitas nuvens. E pode chover no fim da tarde. Em Itapiruna a temperatura varia entre 22 e 30 graus. Em Araruama 20 e 27. E no Rio mínima de 20, máxima de 26 graus. Daqui a pouco você vai conhecer os vestidores do concerto de sinos, que marcou a chegada do Papa. Pô, maneiro aí. Mó energia aí. Pô, maneiro aí. Mó energia aí. Pô, acabou a energia? Troque sua lâmpada comum por uma fluorescente compacta. Dura muito mais, consome muito menos e compensa a diferença de preço. Pô, maneiro aí. Mó energia. Uma mensagem de paz a João Paulo II. Ao passar pela Candelária, o Papa foi saudado por meninos de rua. Na casa de acolhida, os meninos de rua vestiram o branco da paz e a faixa preta do luto. A pomba branca foi guardada numa caixa de sapatos. Na saída para a Candelária, eles ensaiaram a saudação. A benção, João de Deus, nosso povo te abraça. No centro da cidade, os nove meninos se misturaram a milhares de fiéis e peregrinos. No dia 23 de julho de 93, oito menores que dormiam aqui na frente da Candelária foram assassinados. Quatro anos depois, os meninos de rua do Rio têm um encontro marcado com o Papa e aproveitam para fazer uma homenagem às vítimas da chacina. Às cinco e quinze da tarde, os sinos anunciam que o Papa já está na cidade. Na hora prevista, o Papa Móvel se aproxima. João Paulo II abençoa a multidão e recebe o carinho dos cariocas. Os meninos de rua soltam os balões e a pomba branca em nome da paz. Os sinos tocam na visita do Papa. Músicos fazem um concerto diferente nas igrejas na chegada de João Paulo II. São 105 músicos para 150 sinos, sob a regência do maestro espanhol, Laurence Barber. Ele veio de Madrid especialmente para organizar esta homenagem que o Rio presta ao Papa João Paulo II. No lugar da batuta, o cronômetro. Às três horas e quarenta da tarde, vinte e cinco cronometristas acertaram seus relógios. Cinco horas, dezessete minutos, vinte segundos. Nas vinte e três igrejas do centro da cidade, os músicos começam a execução cadenciada do concerto da louvação. A peça foi escrita pelo maestro Barber especialmente para este momento. Uma boa noite e até amanhã. Proibido fazer tatuagem ou piercing em menores de idade em São Paulo. O piercing é aquele estranho buraquinho feito no umbigo, na sobrancelha, no nariz ou até na língua. E onde estão colocados pequenos brincos. Morreu de madrugada em São Paulo aos quarenta e um anos o ator Tales Panchacom. E a homenagem na segunda-feira. Começa na segunda-feira o horário de verão. À zero hora, as pessoas deverão adiantar em uma hora os ponteiros do relógio. A expectativa do governo é de que a economia de energia seja de um por cento. E de cinco vírgula cinco por cento nos horários de pico. O horário de verão termina no dia quinze de fevereiro. Tino Vieira, parou em cima da hora. Um temporal arrasa a cidade de Campos Verdes, a quase quatrocentos quilômetros de Goiânia, e deixa centenas de desabrigados. A prefeitura vai decretar estado de calamidade pública. A placa logo na entrada de Campos Verdes sinaliza o prejuízo. A tempestade com ventos fortes e chuva de granizo durou menos de uma hora. Tempo suficiente para derrubar o... O Museu de Arte de São Paulo, o MASP, está completando hoje 50 anos. E para comemorar o aniversário de um dos cartões de visita da capital paulista, será inaugurada amanhã uma exposição com 70 obras de artistas como Van Gogh, Picasso e Renoir. O repórter Lúcio Sturme está neste momento no Museu de Arte de São Paulo, acompanhando a cerimônia de abertura oficial da exposição. Lúcio. Olha, esse ano é um ano muito especial para a história do MASP. Ano de cinquentenário, depois de exposições do Monet e do Michelangelo, começa amanhã a grande exposição para comemorar esses 50 anos do Museu de Arte de São Paulo. É a exposição Destaques do Acervo. São 70 obras-primas selecionadas numa coleção de mais de 5 mil peças do MASP. Foi difícil fazer essa seleção? Qual o critério que vocês usaram? Não, porque nós selecionamos pelas escolas representadas no museu. Começando aqui por Picasso, da sua fase cubista de 1909, e essa outra é outro retrato pintado por eles, da fase azul, da Madame Bloch. Nessa exposição a gente tem do Renascimento até a arte moderna, é isso Luiz? Exatamente. Passa por toda a escola francesa, Flamengo. O Matisse, né? Esse é o Matisse. O inglês aqui é um Toulouse-Lautrec, dois Toulouse-Lautrec. E em seguida nós temos... Agora vamos para um grande destaque da exposição, que é o Van Gogh, né? É, um dos destaques da exposição, que é o Van Gogh. Temos dois quadros de Van Gogh aqui, o Passeio Lá, e o Filho do Carteiro, da cidade de Arles, onde ele viveu os seus últimos dias. Esse Filho do Carteiro tem quantos quadros igual a esse no mundo, Luiz? Ah, eu não tenho ideia, mas pintado exatamente como esse, só este aí. Ele pode ter pintado esse menino, mas em outras poses. Qual o valor desse quadro? Olha, quando o quadro entra para qualquer museu, perde o seu valor comercial, porque ele nunca mais vai ser comercializado. Então só tem valor estimativo e como obra de arte. Bom, além desses que a gente mostrou, o que mais tem na exposição? Nós temos Velasco, da escola inglesa, também é o greco, o Goya. E temos Gauguin, também da escola francesa, Renoir. E temos da escola inglesa, Gainsborough, Salvador Dalí, contemporâneo, que desenhou aí um costume para mulher do ano 2020. E também um relógio, são cinco relógios, numa pulseira desenhada por Andy Warhol. Obrigado, Luiz. Essa exposição abre as portas para o público amanhã, e depois fica até o dia 31 de janeiro, sempre de terça a domingo, das nove da manhã até as dez horas da noite. Os ingressos custam oito reais, os estudantes pagam quatro. Lúcio Sturn para o Em Cima da Hora. Sete horas e trinta e dois minutos. Eu sou Eduardo Grilo e volto com Maria Deltrão na próxima edição às oito. Até já. Até já. O Brasil mudou. Há várias personalidades. Olha o que saiu. O que daria para o Papa? Meu Deus do céu. Eu adoraria que ele tivesse um caminho de golfe, daquele bonitinho, coberto, com motorista, para não ter que andar, coitadinho. E no mesmo? A caça da linha ali, ó. Uma força bem franciscana, entendeu? Para rodar o mundo. Ah, eu daria uma joia linda para pau, né? Não, eu ia dar um samba com o sol todo. Uma beruda de praia. Um garganta torscólo com o João Gordo. Uma mama. A banda carioca Planet Ramp vai doar o seu cachê relativo aos direitos autorais da música. Queimando tudo para instituições beneficentes. A faixa foi usada na propaganda do Credicard MTV. Em troca da música, a MTV deu para o grupo inserções comerciais na emissora. Planet Ramp ainda não definiu para quais instituições eles vão doar o cachê. Por enquanto, a banda e sua produtora Namoral estão conversando com a Sociedade Viva Cazuza, que trata de portadores do vírus da AIDS, Jeffrey Gimli e a Sociedade das Crianças com Câncer. A gente volta já com... A gente volta já com a Sociedade das Crianças com Crianças com Crianças com Crianças com Crianças com Crianças com Crianças.